Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Quem Sabe, Soma e Ganha. Estou aqui para lhe dar prêmios. Para ganhar, é só responder a perto as perguntas que são lançadas durante a semana e no sábado habilitas a ganhar um tablet e o revendedor Cleber Moreira Fonha e Tira. Para hoje temos as seguintes perguntas. Primeira, qual é a nacionalidade de Napoleão Bonaparte? Segunda pergunta, que fruto nasce da Oliveira? Quem fizer mais chamadas ao longo da semana ganhará um kit escolar. Ligue agora pelos números 646-2018 e 646-2011 porque as dispostas só são válidas através das chamadas. Sendo assim, não vale responder na página do Facebook. Repito as perguntas. Primeira, qual é a nacionalidade de Napoleão Bonaparte? Segunda pergunta, que fruta nasce da Oliveira? As perguntas são simples. Agora é só ligar pelos números 646-2018 e 646-2011 e a Bolitas a ganhar os prêmios. Dêem uma boa semana. Dêem uma boa semana. Legenda Adriana Zanotto